Cê no! DEMO SON NANJA DAME MOU SON NANJA HOLA COCORO WA SHINKA SUR YOMOTO MOTO A minha querida amiga inscrito no canal falou pra ouvir e falar sobre E eu estou fazendo isso agora Então é nóis né Já deixa o like aí Já ativa o sininho, inscreva no canal e não é nóis Tá Olha só, eu gostei assim do anime Não gostei muito assim Mas gostei até Dei um bastante risado nos 3 primeiros episódios E no episódio, se não me engano, no episódio 10 Na guerra de bola de neve Que foi bem engraçado até Ai eu levando cada bolada de bola de neve na cara Dei um bato duas vezes Cara, aquela cena foi bem engraçada, sério Ai cara, eu amei isso É, eu amei, eu amei mesmo Tá, quem curte a yuri, comédia e escola assim Dessas classes aí de anime Com certeza vai amar Sakura Trix Cara, é um anime muito bom Só que uma coisa que eu reparei Em todos os episódios, a Yuu e a Haruka ficam se beijando toda hora Tipo, lá no primeiro episódio Já ficam toda hora se beijando Toda hora coisando tudo Um botozo aí Deixa eu ver No hotel Brincadeira, brincadeira É um anime romântico assim, legalzinho até Pra quem curte yuri e tal É legal, sério É legal Assista no Sacro Tricks Tem dois episódios E uma temporada Bom, o anime é bom Tirando essa parte aí de que a Haruka e Yuu ficam toda hora se beijando em todos os episódios É bom Bom, podia ter mais episódios Podiam ter meio que prolongar o tempo Depois dela saindo da escola e meio que se casando Ia ser legal até Isso aí Podia ter uma continuação Assim Ia ser da hora Sério, na minha opinião Ia ser da muita hora Bom A opening também é boa E também Olha só pra vocês verem O anime é bom E veio de um estúdio que tá ferrando um anime Sabe qual é o estúdio? O estúdio de Jin O mesmo estúdio de Nanashi Taizai Eu acho que esse estúdio tem alguma coisa contra Nanashi Taizai Porque em todos os animes que fizeram Os animes foram bons Tipo, tem um agora que tá no lançamento Eu não lembro o nome É... Mas... É um que meio que tem um anjo Um anjo trap Um anjo trap Parece a Firo De Tatu Yuuusha Bom Sacanagem, estúdio Jin Ferrando o anime e fazendo o novo bom Tem alguma coisa contra Nanashi Taizai Certeza cara Estão... Triggered Quando Nanashi Taizai Hehehe Hehehe Bom Também tem... Tem... Aquela cena lá Na piscina Que é meio que Eu fiquei meio Em dúvida Eu não lembro que o episódio Acho que é o 8 Ou o 7 Que... Ah... Agora eu não tô lembrando o nome da personagem Que ela meio que E ela... Acho que fugiu de casa E foi morar com a amiga Que eu não tô lembrado o nome agora Desculpa É... Aquela de cabelo em roxo E aquela de cabelo branco Eu acho É... Branco É... Aí tá né Aquela cena lá Mostrou a irmã Dessa garota De cabelo branco Acho que é um... Cara eu não sei É um branco É um... É... Eu não tô lembrado Qual é a cor Mas... É... É aquela cor lá Hehehehe Bom Tá Parecia lá que ela tava com preto e dente de casamento Coisa É coisa de família antiga É... Casamento arranjado Essas coisas... Casamento arranjado É... Corta cara Corta Casamento arranjado Não é muito bom É... Só nessa parte que eu fiquei nem em dúvida O que que aconteceu depois? Resolveram tudo? É... Acabaram com o casamento arranjado? Coisa... Eu fiquei em dúvida nessa parte aí Mas depois... Tá... E depois eu não fiquei mais nem em dúvida nada Eu não vi porque que ela fugiu de casa Pra morar com amigo Por causa que ela não queria se casar Com carinha lá Que eu não sei quem Por que... Por que não apareceu carinha Nem a família da garota E... É... É... Mas sério O anime é bom Tem vários pontos bons A animação Super excelente Nenhum erro A ending Bom também A opening é maravilhosa Muito boa por sinal Cara... É um anime bom Olha um saco na tricks É... Excelente o anime Sério Os caras estão de parabéns Cara... Quem criou o anime Que eu esqueci o nome agora Que vai estar aí na edição aqui É... O nome do criador Talvez seja uma garota Não sei É... Mas é isso Foi isso que eu achei de... Do anime Sacratrix Eu vou rever Eu achei bem legal Então eu vou rever Podia ter algumas ovas Hum... É... Algumas ovas Uma segunda temporada Ia ser legalzinho Na minha opinião Ia ser Sério E é isso Fala meus queridos Abraço Ah... E não se esqueçam De ir no canal da Angel Chan E se inscrever lá Porque ela faz vários vídeos Ela é uma gacha tuber Muito excelente Muito boa Sério Os vídeos dela são excelentes Quem curte creepypasta Vai gostar dos vídeos dela Por causa que ela faz... Ela tá fazendo uma serinha aí De gacha Com um creepypasta Que é bem legal Sério Eu vejo as vezes É bem legalzinho até É... Falou É nóis Um grande abraço a todos Um coraçãozinho Um beijo É nóis